Eu vou-lhe mostrar as fotografias e o senhor diz-me o nome de quem é que é. Este tem cara de direita, tem como a dama de direita. Não sei. É o tio, não é? Quando não sabe o nome, em Cascais diz-se é o tio. Por cima, podemos passar adiante. Ah, esse conhece, esse é outra aventura. Se é o nosso amigo chego, chega para lá ou chega para cá. É o substituto do professor doutor António de Oliveira Salazar. É o pinto. É isso, não é? Não, o Rio, é 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 o Rio. Rio, não é? Rio, Rio. Rio da Calabel. É, sei ou não, sei. Acho que é a Catarina, penso. É o Néstor Arreal. Chicão. Chicão? É o CBS, não sei o nome dele. É o Chicão. Chicão, é brasileiro, gajo. Ah, é aquele rapaz do livre. Tiago Comacho. É o Tiago Comacho, é a ponta-de-lança do Sporting. Pois, está bem. Sei, mas não apetece dizer. É uma simpática, vi café com ela ontem. Se eu me mandasse punhar num sítio que eu cá sei que não posso dizer. Mas é que é num hotel de cinco estrelas? Esse é o nosso sete. Ah, o António Costa! Este ia para a Rússia. Ah, o senhor tem uma agência de viagens. Costa. António Costa. Mas o Carlos deve ser um amigo dele que também jogava lá com ele. Ah, o Jerónimo é bom rapaz, gosta dele. Tem de cima de ir por ele, sim, senhora. Ah, é esse, sim, sim, o, o, o... Cavaco Silva. Cavaco Silva. Esse é de esquerda, de certeza absoluta. Não faço ideia. Não está a ver quem é? Não. Não, ele parece um modelo, um ator, assim. É bonito ele. É bonito? É, ele é bonito. É. Eu não acho. Eu, por acaso, não acho. Miguel Rocha. É o apresentador de cinco para a meia-noite. É jeitoso, é bonito. Tem uns olhos lindos. É giro, não é? É giro. Eu não acho. Quem é que acha que é mais giro? Eu ou ele? Esse. Desculpa lá, é ele. É, também. Antes.